Bom dia! Bom, acordei mas não recomendo Tá o leitinho gelado Ai, mas não, vou botar maletão também Ei, seta Chegou tudo caminhando Ah, agora a pior parte de todas Que é desamarrar Você tá doido? Fica tesão Toda amarraçãozinha não mexeu nada Pior que tudo é desamarrar Essa semana que não acaba Tu é louco Porque aqui não tem nem lugar pra tomar café aqui O que tem mais é longe Já depois eu tomo café Aí ó, caminhãozinho desamarradinho Esse pallet correu pra trás Nunca vi disso Acho que eu amarrei demais Aí ele correu tudo Certinho, dá de ver o outro lado Você tá doido? O único que deu uma corridinha Foi esse aqui Esse aqui não tem como Esse aqui encosta mesmo Encosta até pelo fato das cordas de puxar Muita corda Daí a corda mesmo puxa o pallet pra frente Mas tá aí desamarrado o carro Agora só esperar descarregar Carregar a cedinha e vazar embora E daí a camiseta Pra ligar o ano ali né Porque ninguém é bobo né Camisetinha branca Dessejar tudo Já sou meio relaxado Aí com camiseta branca Já viu né Você tá doido Pra arrumar Pra arrumar o ninho aqui pra Esperar descarregar Olha meus amigos A carrada cantou Estou lascado por dia a dia Quatro coletas Uma já tá feita pelo menos Olha o tanto de coisa na primeira coleta Dois saquinhos Cê tá doido Carregar pela JA O bom de carregar pela JA É que o cara vai toda a vida livezinho Só que o ruim É que é muita coleta Então tem que fazer quatro coletas Vou fazer uma aqui em Guarulhos Que eu fiz agora aqui Na AGS aqui Aí tem Tem uma em Jacuacetuba Que eu tô indo pra lá agora E daí tem duas no Mauá Que é muita coleta Tá bom que vai lá Carga toda de smart Vai dar dois mil quilos Então Por um lado é bom Por um é ruim por causa das Das coletas aiadas Mas por outro é boa Que a gente vai lá de 5 Compensa As coletas é Tipo não é tão Encolada assim É Tipo aqui Eu cheguei Carreguei Demorou 20 minutos Pra tirar a nota Mas é As coletinhas assim O cara chega e bota pra cima Agora tem que ver Que tá onde é que é Que eu tenho que ir Tchau Obrigado Cê tá doido Vai entender esse São Paulo né São Paulo ninguém entende né Tava só um calorão do cão Aí agora do nada uma chuva frio Meu Deus Graças a Deus Graças a Deus deu boa ali Fiz outra paletinha ali no Itacoa Que eu acessei tudo ali rapidão Achei que ia enrolar ali Porque da outra vez que eu fui ali Tinha dado uma enrolada Mas não Temos chegando aqui no Malar aqui Olha o tempo Olha isso Que tempo doido Que até dá um sono esse tempo aqui Cê tá doido Cês não tão ligado Aí eu vou ali no Malar ali Fazer as duas coletinhas Que tem pra fazer E vamos jogar né Ali foi só 3 pacotinhos de tubo ali 3 amarradinhos de tubo Bem pouquinha coisa também Vai dar bem levezinho a carga Aí Aí vamos Fazer as outras duas coletinhas E depois se jogar né Mas se liga nessa encerração Rodo o anel é show né Toda vida nessa encerração E chuva Cê tá doido Não dá a gente enxergar nada ó Imagina se fosse de noite Mas já via tudo apagado Não tem luz Não tem nada O sofrimento ia ser grande Tu é louco Tô atorado da fome Não almocei Agora é Duas horas de ponto Aí eu não Não parei pra comer Pra agilizar Pra chegar no tabuco de setubo ali Antes do almoço Mas aí no fim Não deu Não consegui Cheguei era Meio dia e vinte Aí no fim Não parei pra almoçar Mas tá bom Tá bueno Quase chegando aqui Quase chegando aqui no malado Aí eu acho mano Uma goia pra comer E tudo certo Mas olha 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 Se a encerração do cão Com frio Cê tá maluco Fala meus amigos Quatro e meia Carro carregadinho Ó a encerração que tá aqui nesse mal aqui Meu Deus Tão fumando narguila Só pode que tão fumando narguila aí Esses narguileiros Aí Subi patinando aqui ó Amigo do céu Vem acabar com o pneuzinho As subidas não tinha pra subir Olha aí Cê tá doido jovem Não se você quiser a carga Olha aí Meu Deus Pegar certo que já tá tarde Porque se fossem as duas horas da tarde Era certo que o Marcia Mandar correr mais atrás de alguma coisinha Porque se tirar os meus pallets lá Que eu tô lá na carga Os doze pallets que tá lá vazio Cabe uns quatro pallets ainda Tem espaço pro comprar uns quatro pallets Cê tá doido cara Ai não sei se dá dois mil chiles essa carga Não que nem a vida Não dá, não dá, não dá. Quanto frente é fechado? 1400 anos de frente. 1400, 200 anos de frente. Tá bom. Medezinho, daí eu vou de boinha fazendo uma média 60 anos. Pachão do mião. Nossa, eu ia parar pra comprar uma coquinha, mas tinha vazou do globo, ó. Só porque dá uma aceração pra esse aí Monscandinho. Vamo tio, vamo tio. Mexendo no celular, né? Os caras que ficam mexendo no celular, esquecem do mundo. Cê tá doido. Agora nós vazar no globo, parar de ver arroz, tomar um banhão. Como eu não vou comer, eu não vou comer. Marmita deu. Marmita deu pra 12, é isso. Tá indo pra bola. Marmita deu pro café pro almoço e café na tarde. Cê tá doido. Sobrou um pouquinho ainda. É pra acabar, né? Aí, encerração. Esse lá tá perdido, ó. Lá é contramão aquele pedacinho ali. Ó. Aí eu vou pra cama, né? Dificio que eu não vi. Vamo pucinar pra mim, certeza. Pera aí. Cê tá doido, jovem. Cê tá doido. Se liga na encerração. Olha aí, cara. Meu Deus do céu, velho. Pera aí pra pegar uma copinha, né? De lei. E ó, carradão. Olha o espação que sobrou. Nossa, cabe dois. Quatro paletes cabem aqui nesse espaço, ó. Cê é louco, velho. Só uns tubinhos ali, ó. Um ar chapinho aqui. E aqui tem um saquinho de coisinha, de peça. Azar. É a carga que sobrou pra mim. Aí, ó. O que que eu falei de... De... Do... Do fato lá. Que... O que é ruim é só as coletas. Porque... É levezinho, cara. Aí, ó. Tipo... O cara faz as coletinhas ali, pá. Mas vai com... Não dá dois mil dias. Nunca na vida essa carga. Muito, 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 muito. Nunca. Então, não vale a pena, às vezes. O cara vai de boa, fazendo uma mediazinha e tudo certo. Agora não sei onde é que é a saída. Se é por lá ou se é por aqui. Ai, meu Deus. E agora? Vou botar no GPS. Cês acreditam? Não acreditam? Pois pode acreditar.